Ontem, no Rio de Janeiro, no aniversário de 50 anos da Confederação Brasileira de Automobilismo, Wilson Barão Fittipaldi, considerado um dos homens, se não o homem mais importante do automobilismo brasileiro, foi premiado por ser um dos criadores da entidade. Barão fez toda a sua trajetória na Jovem Pan e, ao longo de 47 anos na emissora, criou competições como as Mil Milhas Brasileiras, narrou corridas e teve como momento mais marcante o acompanhamento de seus filhos, Wilson e Emerson Fittipaldi, na Fórmula 1. Antes da premiação, no entanto, a família Fittipaldi se reuniu na casa de Barão para a gravação de um especial da Sport TV. Eram quatro gerações da família, o patriarca Barão, os filhos Wilson e Emerson, o neto Christian e o bisneto Pietro, neto de Emerson Fittipaldi. Falando ao microfone que por tantos anos conduziu, fazendo história no automobilismo, Barão comentou como é ver a família completa em rara oportunidade. Olha, é difícil eu te explicar o que você sente, o que eu sinto, entendeu? Eu acho que ainda faz parte da minha profissão, então procuro me controlar o máximo possível e levar o conhecimento do ouvinte, tudo isso que aconteceu e que está acontecendo. Enquanto gravávamos esse bate-papo, Christian Fittipaldi, hoje nosso companheiro de Jovem Pan, interrompeu a conversa e realizou o sonho de interagir com o microfone da Pan e seu avô, Barão. Para Christian e os demais presentes, foi difícil disfarçar a admiração por Wilson Fittipaldi. O cara definitivamente é um herói, a gente inclusive estava batendo esse papo na hora do almoço e perguntando, Barão, mas como é que vocês faziam naquela época que vocês iam para Nürburgring, que a volta durava sete minutos e meio, daí ele olhou para nós dois, né, virou e falou assim, nossa, eu tinha que encher muita linguiça durante sete minutos. Bisneto de Barão, Pietro Fittipaldi, de 15 anos, começa a trajetória no automobilismo norte-americano, na NASCAR, na gravação do Linha de Chegada, a família toda ouviu a transmissão de Barão pela Jovem Pan do Grande Prima da Itália, quando Emerson conquistou o primeiro título do Brasil na Fórmula 1. Será que Pietro, que nasceu nos Estados Unidos e por lá sempre viveu, conhecia essa história? É, eu tinha ouvido, mas bem pouco, é a primeira vez que eu ouvi quase a narração inteira que ele fez, eu achei muito legal. E a importância de Barão para todo o automobilismo, será que Emerson contou ou não para seu neto? É, ele sempre contou, assim, ele também conta muito como que ele chegou na Fórmula 1, como que o meu biso, o Barão, como que ele trabalhava e ajudou o meu avô chegar, é muito legal. Depois da gravação, era hora de se arrumar para o evento de gala no Copacabana Palace, onde seria a homenagem pelo fato de Barão ter sido um dos três fundadores da CBA. A Jovem Pan permaneceu na residência de Wilson Fittipaldi, para ouvir se ele esperava ter ido tão longe e ter feito uma trajetória tão bonita. Não, confesso para você que não, não pensei. Pensei que fosse uma coisa normal nas minhas atividades profissionais e só isso. Eu nunca pensei nesse futuro todo, 50 anos de confederação, nunca me passou pela ideia isso. O senhor, como jornalista, narrador, um piloto da informação. A equipe do senhor, por muitos anos, foi a Rádio Pan-Americana, a Rádio Jovem Pan. Qual a importância da emissora na sua trajetória? É a minha base principal, entendeu? Porque graças ao servir as minhas transmissões, pela Jovem Pan principalmente, é que, sei lá, o automobilismo teve alguma ajuda, alguma repercussão, entendeu? Eu me sinto satisfeito com o que eu pude dar para divulgar o automobilismo esportivo. No evento dos 50 anos da CBA, muitas personalidades. Titônio, pai de Felipe Massa, cresceu ouvindo a Jovem Pan e se lembra bastante de Barão em Ação. Falava-se em automobilismo no Brasil, falava-se em Wilson Fittipaldi, o Barão e Jovem Pan. Eu lembro, quando eu era jovem, eu era garotinho, que a gente saía da Zona Sul, ia lá para Interlagos, assistia as Mil Milhas, assistia 24 horas de Interlagos, que a gente pulava o muro e ficava deitado no final da antiga reta. E essas corridas, quem transmitia era o Barão. Então, antes da gente chegar no autódromo e tudo, a gente ia lá ouvindo a Jovem Pan, ouvindo o Barão. Pois então, chega a hora de Wilson Fittipaldi receber seu prêmio. E aos 91 anos, Barão mostra que não perdeu seu ativismo automobilístico. No Rio de Janeiro, o profissional que tanto defendeu o esporte com o microfone da Jovem Pan, criticou a destruição do autódromo de Jacaré-Paguá. E no Rio de Janeiro, nós temos que esperar.